Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Blumenau, em Santa Catarina. Blumenau é a terceira maior cidade aqui do estado, de Santa Catarina, né? Ele fica aqui na região do Vale do Itajaí. A cidade de Blumenau foi fundada pelo filósofo farmacêutico Herma Bruno Otto Blumenau. E ele chegou aqui na cidade, ele era alemão, né? Ele chegou aqui pela cidade junto com mais 17 colonos descendo o rio Itajaí a sul. E aqui ele fundou a cidade e tudo mais. E as casas eram construídas com aquela técnica de enxar e mel aqui. Enxar e mel traduzindo é técnica de enchimento. Eles faziam a casa assim de madeira e enchiam com tijolos. Olha que fofo esse Bradesco, gente. E aqui, ó, é onde tem Tati. Aqui, gente, é a Catedral São Paulo Apóstolo, aqui de Blumenau. E ela é bem bonita dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Sou bem Blumenau. Oi, gente. Estamos aqui no centro e esse aqui atrás de mim é o Teatro Carlos Gomes, aqui de Blumenau. Ó, essa daqui é a casa da Havan, gente. Bem bonita. Fica aqui no centro histórico de Blumenau. Essa daqui é a Praça Professor João Mocimã. Olha só, gente, esse castelinho aqui é uma cópia da antiga prefeitura da Alemanha, que aqui está dizendo. De 1484. Oi, gente. Eu vim almoçar aqui no restaurante, aqui no centro. Aquela parte aqui tem almoço. E essa parte aqui tem os docinhos. Bolinhos, pão de queijo, pão doce, donuts. Que delícia, gente. Olha a croissant. Agora estamos aqui no centro histórico de Blumenau. E esse daqui é o relógio de flores da cidade. Está marcando 2h15. Para lá tem a prefeitura. Vamos lá ver? Essa daqui é uma casinha de táxi. Essa daqui é a Justiça Federal de Blumenau. E aqui na frente está a prefeitura. Aqui atrás de mim está a prefeitura de Blumenau. E aqui atrás está a locomotiva Macuca. Então, gente. Essa aqui é a locomotiva Macuca. Que ela foi criada em 1909. E ela ligava Blumenau a outra cidade. Se eu não me engano, em Dayal. E ela tem esse nome por causa do pássaro Macuco. Que o som de bater de asas dele lembrava o apito da locomotiva Macuca. Então, acabou ficando esse nome. Essa daqui atrás de mim é a Praça da Paz. Tem essa mão com esse globo na frente. Ela segurando. E representa a união entre os povos. E ali atrás tem as bandeiras. Agora, gente. Nós estamos aqui no Parque Vila Germânica. Aqui em Joinville. Aqui onde acontece a Ortobefest. Em outubro. Mas nós estamos em maio. Então, não está acontecendo. Mas é muito bonito. Você pode vir aqui o ano inteiro. Sempre está acontecendo alguma coisa. Ontem, por exemplo, o 1º de maio. Estava tendo um festival. Uma festinha para o Dia dos Trabalhadores. Só que hoje é dia 2. Então, não está tendo nada. Mas tem muita lojinha para conhecer. Então, vem comigo. Aqui você coloca a sua cabeça. Para tirar uma foto engraçada. Olha a torneirinha, gente. Aqui você coloca a sua cabeça. Olha só. Até o lixinho aqui é bonitinho. Olha, gente. Aqui nessa casinha de vidro. Tem a primeira caneca. Da primeira Ortobefest de Blumenau. A caneca oficial. Outro lixinho. Esse aqui é azul. Olha, está tendo promoção das bonequinhas. Está R$25,00. E aqui tem mais. Aqui tem alguns quadrinhos. Olha só que legal, gente. Essa calça aqui. O anãozinho fica te levando. Só que você está, tipo, aqui, né? Uma, ae. Ae. Seia. O anãozinho fica te levando. E aí, asçou? Ae. 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 Música Aqui na saída temos esse parquinho aqui Tem uma pontezinha, tem umas casinhas de brinquedo Olha só essa daqui Aí tem um andar de cima também, olha só Música É tão pequenininho Música Olha só o tamanho desse banquinho Música Gente, quanto passarinho Música 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 Saímos aqui do Parque Vila Germânica Agora gente, nós estamos aqui no Parque Ramiro Wedger Ele foi um prefeito e um antigo esportista aqui da cidade Atrás está o estádio do Galego, Galegão, Galego, alguma coisa assim Temos uma fonte aqui no meio do lago, tem parquinho para as crianças Música Antigamente não tinha esse lago aqui, ele foi feito só depois da revitalização daqui do parque Aqui tem essa escultura também, né? Música E ali tem umas lojinhas, tem comida Olha aqui no meio do lago, tem esse bichinho engraçado Ele está olhando para mim Ah! Oi, tudo bem? Vamos passar pela ponte, conhecer o parquinho Música Aqui por Blumenar a gente sempre vê esse lixinho aqui de casinha Olha que bonito esse parque, gente Ó, esse brinquedo aqui é exclusivo para cadeirante Música Ali está longe, mas é quadra de futebol, vôlei Essa daqui da frente é de tênis É bem legal esse parque Gente, o sol se pôs e essa árvore se encheu de passarinhos Não dá para ver muito, mas dá para escutar bastante eles aqui Música Já estou aqui em casa, aqui em Curitiba Espero que vocês tenham gostado do passeio de Blumenau Eu fui lá dia 1 e voltei no dia 2 Só fiquei uma noite A cidade é muito linda Nossa, tem muita coisa para conhecer Espero voltar lá um dia Se você tiver gostado do vídeo, clica em gostei Por favor, fica muito feliz E até o próximo vídeo, tchau, tchau Tchau, tchau, gente Música